Mas ele falava umas coisas muito bacanas, né? E tinha uma coisa que ele falava pra mim assim, ele falou Filho, coragem é um negócio muito importante Não usa sempre não o que gasta Isso é do caralho, né? Caralho, da hora, da hora mesmo Pra você ver que... Sabedoria, sim Sabedoria Sabedoria é diferente de conhecimento Sabedoria é a vida Você tem que aprender com a vida, né? E ele aprendeu pra caramba com a vida Ele falou, ô filho, coragem Não usa sempre não o que gasta Usa na hora certa E eu acho que a vida da gente é meio um armário Não pra ver quem sai ou quem entra Mas a vida da gente é um armário E ali dentro tem medo, né? Tem coragem Eu acho que a sociedade brasileira tirou muito medo de dentro do armário E a gente tá num momento que a gente tem que tirar a coragem também, cara Porque vai ser essa coragem que vai ter que vencer esse medo Tem uma relação direta entre coragem e medo A coragem é um instrumento pra fazer o medo não te paralisar